Ok, ela falou que não parou a lanta sua jovem sonho Vários me chamam a gente pegar sonho em meu lugar Mas eu tenho um permiso de 24 horas Tem gente de dar um trem na casa A gente tá tranquilo, sossegado e agora me cera em meu lugar Muita lanta sua jovem sonho, ok, agora eu vou em casa Dois gente ajuda a senhores aqui em barras sua jovem Fede um stool, não pinta a bolsa de escuma Fede um stool na lanta minha jovem aqui Na ribe a bol As mulheres falavam os outros Onde está o outro lugar Di tal lugar com o ministro do projeto que eu estava apresentando dia, justamente dia, eu coloquei a corrente com o Club 21 que está vendendo droga, e o homem está vendendo droga com um set de fanfares, com uma quadra. Eu cheguei a corrente, e eu reparei que é uma pessoa que é uma mãe de um homem que, supostamente, tem um fluxo de overdose. E o papel aqui, tem uma brinda Maria Beslick. A brinda Maria Beslick, a traha para mim. Porque esse é o Arubiano, não é o Arubiano, quando eu comecei a traha para mim, e depois de dois dias, tem um melzic para cinco lunas, para cobrar placas sem traha. Aqui, tem um fluxo de SVB, com seu número, Eagle Security, e seu número, brinda Maria Beslick. E a melzic, tem um melzic para mim, cinco lunas, para cobrar placas gratis. Minha mãe corte, minha mãe corte, tem um papel de corte. Minha gana é caso. E a irmã aqui, tem um rabia desde dia A. Então, eu tinha um bisinha, para pegar o Clube 21, que não queria o Clube aqui existir, já que o Turekowski, a origina. meeting, dia 20 de dezembro, ano passado, tem um peleia, diante, FootFit, backstage, com um salão novo, que não abri, com uma mulher, de periodista aqui, supostamente periodista. para sobrar como periodista, eu não posso usar palavras, não digo, porqueria, com todas as coisas, para não poder bater um renda de algo, sem saber se a verdade, se ou não. é periodista aqui, se usa de oportunidade aqui, de, de, eu falo aqui, papai, há certas coisas, com a ave, e tem que vai contestar, legalmente, de onde ela sabe que coisas aqui, castigo, penaltar, guardar. É periodista aqui, e vai passar, na dezembro, a bis, com, ministro Dowers, por favor, se é o Clube 21, mentas, com a peleia, está de lado de foot fit, está foot fit, Mr. Waters, será, não Clube 21, não Clube 21.